Em tua vida um ano passou, outro está para chegar Mais uma rosa desabrochou, por isto iremos alegres cantar Felicidade para você, Deus te abençoe no teu viver E muitas bênçãos venha sentir, vivendo sempre alegre a sorrir Que o Senhor te ensine a contar, os dias que ande vir Teu coração sábio será, e junto iremos todos sorrir Felicidade para você, Deus te abençoe no teu viver E muitas bênçãos venha sentir, vivendo sempre alegre a sorrir Nunca te falte o amor e afeição, a esperança e paz dozar Sempre transborde o teu coração, e graça nunca te há de faltar Felicidade para você, Deus te abençoe no teu viver E muitas bênçãos venha sentir, vivendo sempre alegre a sorrir Felicidade para você, Deus te abençoe no teu viver E muitos anos de vida worrym no teu viver E ela te abençoe no teu viver É hora, é hora! É hora, é hora, é hora! Rá, Rí, Rú, 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 Rú. Tchau, tchau. Tchau.